Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Consistência. O meu nome é Fábio Rocco, sou educador financeiro e apesar de eu falar sempre e só de literacia financeira, neste tipo de vídeos eu mostro o meu portfólio com 100% de transparência. Sim, é verdade, 100% de transparência e com isto eu quero dizer que eu vos vou mostrar todos os meus depósitos, todos os meus dividendos, também todos os lucros ou prejuízos que eu estou a ter variáveis. Eu digo que são variáveis porque eu não vendo nenhuma das minhas posições ou pelo menos até agora não tenho vendido nenhuma das minhas posições à exceção de um vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás, precisamente a dizer que vendi a 3 posições que eu tinha e vendi todas as minhas ações que eu tinha em 3 empresas, isso porque preferi alocar o dinheiro que eu tinha naquelas empresas numa outra empresa e sim, essa empresa eu também vos vou mostrar aqui e posso já adiantar que eu comprei a este nível e de repente ela começou a cair bastante e entretanto já começou a recuperar um pouco. Mas melhor do que falar é mostrar para vocês verem com 100% de transparência como é que afinal está o meu portfólio. Ora, vamos começar então primeiro aqui pela parte da XTB. E para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho o meu portfólio em duas plataformas ou duas corretoras e neste momento vamos começar então aqui pela XTB. Primeiro quero-vos mostrar quais é que são as posições onde eu variavelmente estou a ter lucro e depois já vos mostro aquelas onde eu variavelmente estou a ter prejuízo. Então em termos de lucro começamos pela percentagem que me está a dar maiores retornos. Em termos de percentagem é a Comcast, eu tenho apenas e só 4 ações, estou a ter um lucro neste preciso momento, um profit de 24%. Depois tenho aqui esta empresa WSM, comprei 1.28 ações, na altura era o dinheiro que tinha disponível, eu queria comprar mais ações, mas não estava a prever que a partir do momento em que eu comprasse esta 1.28 de ações dentro da WSM, ela começasse a subir aí por fora. Então o meu preço de abertura foi a 126.63 dólares, neste preciso momento ela está cotada a 154.18 dólares, o que corresponde a mais de 22% de lucro variável, o que corresponde também a 33.28 euros de lucro. Depois tenho a Apple, uma ação, comprei a 136.88 dólares, neste momento está cotada a 176.75, estou com uns ganhos de quase 20%, o que corresponde a 26.24 euros. E de seguida tenho aqui a AMT, isto sim é uma empresa nova dentro do meu portfólio, comprei apenas só uma posição, porque na altura era o dinheiro que eu tinha para conseguir investir dentro desta empresa, então o meu preço de abertura foi de 162.32 dólares, e neste preciso momento ela está a 190.68 dólares, porquanto eu comprei esta ação dentro da AMT, quando eu investi o meu dinheiro, foi um ou dois dias antes dos earnings, e assim que eles reportaram os earnings, foram resultados muito bons, e isso fez com que o preço da AMT no mercado financeiro subisse, e até agora eu ainda não consegui comprar também mais ações, porque a mesma não desceu ainda até aos valores que eu queria. Dentro da AMT estou com um lucro de 14.38%, o que corresponde então a 22,19 euros, mas vocês já vão ver mais à frente aqui no vídeo que eu gostaria de comprar mais ações da AMT. E agora vamos girar isto ao contrário, e vamos ver as empresas que me estão a dar mais prejuízo em termos percentuais. Começamos aqui então com a MPW, está-me a dar um prejuízo de 41.68%. Sim, é bastante, é verdade, vocês já vão ver na minha outra plataforma, que eu também estou a perder bastante dinheiro na outra plataforma, dentro da MPW, ainda assim não está a uma altura fácil para os REITs, que são o imobiliário dos Estados Unidos da América, conseguem ver que também tenho aqui a WBA, a WPC e a Realt Income nas 4 piores posições, e portanto a MPW neste momento estou a perder 41%, o que corresponde a 281 euros. Depois aqui na WBA estou a perder 25%, o que corresponde a 25 euros. Estou a perder 18%, o que corresponde a 70 euros dentro da WPC. Em termos percentuais estou a perder menos do que a WBA, mas em termos de dinheiro, de euros, estou a perder mais, porque tenho mais dinheiro investido na WPC. Então, mesmo que a minha perda seja menor em termos percentuais, o meu dinheiro é maior, porque tenho mais dinheiro investido numa do que noutra. Depois tenho aqui a Realt Income, o meu preço médio neste momento está abaixo dos 60 dólares, para mim é um preço médio muito bom, obviamente quanto mais baixo for, melhor, mas abaixo dos 60, para mim já é um bom princípio, tendo em conta que eu investia bem acima dos 60, o preço do mercado neste momento está nos 50,85, estou a perder 238 euros e estou a perder 14% em termos percentuais. Depois tenho aqui a T-Row Price, onde só tenho 1,23 de ações, estou a perder 12%, o que corresponde a 15 euros. A WPQ corresponde neste momento de 11 ações, estou a perder quase 11%, o que se transduz em 32 euros. E depois aqui mais para baixo tenho outras empresas a perder menos, seja em termos percentuais ou em termos de numerário, de dinheiro. Por exemplo, tenho aqui a TFC, onde tenho quase 9 ações completas, o meu preço de abertura 31,93, o preço do mercado a 31,18, e mesmo assim estou a perder dinheiro. E porquê? Porque o dólar e euro estão sempre a mudar, é uma coisa que eu não consigo controlar, então neste momento a variação de dólar e euro está a vir contra mim e por isso mesmo é que eu também estou a perder dinheiro variavelmente aqui dentro da TFC. E depois tenho aqui também a MOU, onde tenho algum dinheiro investido, estou a perder perto de 10%, o que corresponde a 36 euros. A ADC também tem muito dinheiro investido, conseguem ver 1472 euros. Estou a perder quase 8%, o que corresponde a 126 euros. A Vichita, mantenho aqui 1134 euros. Estou a perder 7%, o que corresponde a 94 euros. E a LAI, estou a perder 5%, o que corresponde a 21 euros. E somando tudo, neste precisamente, tanto os meus prejuízos variáveis, os meus lucros variáveis, eu neste precisamente estou então com um lucro negativo, ou seja, estou com um prejuízo de 832,83 euros. Conseguem ver também que o meu saldo, neste precisamente, é de 6891,42 euros. Em termos de fundo livre, eu tenho aqui 1,48 euros que posso investir. E só para vos mostrar aqui também, muito rápido, eu tenho um ETF, que é no longo prazo, e neste caso é acumulativo, portanto não distribui dividendos diretamente ao investidor, que é o Fábio Roque, distribui dividendos sim ao fundo, e o fundo reinveste esses dividendos, e portanto é acumulativo porque eu nunca vejo os dividendos. E neste precisamente tenho um lucro negativo, ou seja, estou em prejuízo também, 4 euros e 10 cêntimos, porque neste precisamente tenho aqui então um volume de 1,048,9, basicamente tenho uma unidade de participação dentro deste ETF, e neste momento também estou a perder, porque se eu carregar aqui, vão abrir várias linhas, que são todos os momentos em que eu investi dentro deste ETF. Vocês conseguem perceber que tenho aqui duas vezes onde eu investi neste ETF, que face, do momento em que eu investi até agora, estou com lucro de 2% e de 1,52%, que corresponde a 41 cêntimos e 76 cêntimos, e depois tenho aqui outras alturas onde estou a perder dinheiro, e portanto juntando tudo, neste momento tenho um lucro negativo de 4 euros e 2 cêntimos. Eu já falei da XTB, vou agora passar para a minha conta na de giro, mas só para vocês saberem que até ao final do vídeo eu vou vos mostrar quanto é que eu fiz de dividendos no mês de outubro, e se vocês quereriam ver no futuro um vídeo somente dedicado aos meus dividendos, ou seja, por exemplo, no início de novembro eu posso fazer um vídeo a dizer e a mostrar quanto é que eu ganhei de dividendos no mês de outubro, qual é que foi a minha evolução face ao outubro do ano passado, eu posso fazer um vídeo inteiro a falar somente disso, mas só se for do vosso interesse, e se tiverem interesse nisso, digam-me aqui em baixo nos comentários. Aqui na minha conta da de giro estamos igualmente a perder dinheiro no geral, portanto, overall, os meus lucros e os meus prejuízos, tudo somado, dá valores negativos, neste momento o meu saldo de conta é 11.216,99 euros, mas na realidade o que está investido é o valor aqui debaixo, são os 1.204,31 euros, a diferença está em 12,68 euros, que é aqui que está no espaço livre, eu posso investir este dinheiro ou levantar o mesmo, e o que eu faço sempre é levantar o dinheiro da de giro e depositar na XTB, e isto não é recomendação financeira, é simplesmente a minha preferência. Conseguem ver que o total de lucro prejuízo em todo o momento deste sempre na de giro está em 2.281,06 euros, é este o dinheiro que eu estou a perder neste preciso momento, e posso-vos mostrar aqui que, por exemplo, os dividendos de giro são calculados e vistos de forma diferente. Enquanto aqui na XTB eu consigo ver que, por exemplo, da Comcast eu ganhei 1,09 euros e retiraram 15%, o que significa que me foram retirar 0,16, e se eu quiser tenho logo aqui o valor total do que eu recebi e também do que eles me retiraram, e diz-me que, então, dentro deste tempo, eu em dividendos e também o imposto dos dividendos tenho um total de 32,94 euros ganhos de dividendos, enquanto aqui na de giro a coisa não é bem assim, vocês conseguem ver que existe aqui um imposto sobre dividendos, existe o dividendo, e está aqui num câmbio, numa moeda cambial, que não dá para perceber bem, afinal, quanto é que eu recebi da AT&T, vocês iriam dizer aqui, ok, então recebeste 5 euros e retiraram 75 cêntimos, e ganhaste, então, 4 euros e 25 cêntimos, por exemplo. Mas a verdade é que eu vindo aqui aos meus ficheiros onde eu aponto tudo manualmente, eu consigo ver que a AT&T pagou-me, efetivamente, 4 euros e 1 cêntimo. E o que nós vemos aqui é 5 euros ganhos, 75 cêntimos retirados, e depois temos aqui um total que eu não percebo nada, e, portanto, tudo o que toca na de giro, em termos de dividendos, eu prefiro ver aqui nos meus ficheiros de Excel onde eu aponto tudo à mão, enquanto, por sua vez, na XTB dá para ver de forma melhor, mais eficaz, mais limpo e mais direto ao ponto, ainda assim, eu também aponto sempre tudo aqui no meu Excel. Tendo em conta que os dividendos aqui na XTB não são muito perceptíveis, vamos, então, aqui ver a minha carteira e todas as minhas posições. Vamos começar pelas posições que me estão a dar lucro variável, neste momento são apenas e só duas, Abvi e JP Morgan. A Abvi está-me a gerar, então, 16,96% de lucro, a JP Morgan está-me a gerar quase 7,5% de lucro. Aqui a Tattoo de Chef não conta, já perdi o meu dinheiro todo, 500 euros investidos na Tattoo de Chef, que eu já perdi. E depois, assim, a seguir, temos, então, tudo o que é de prejuízos. Vocês conseguem ver, a STAG, neste momento, está-me a dar prejuízo. Mas, novamente, se eu carregar aqui dentro da STAG, vocês vão ver que me está a dar prejuízo. Não é bem por culpa minha, mas é algo que eu não consigo controlar. Ou seja, eu tenho aqui 18 ações da STAG dentro de giro. Eu já fiz, efetivamente, 24,72 euros de dividendos. Acontece que, efetivamente, eu já paguei taxas e, portanto, comecei aqui sempre com valores negativos e depois fui receber dividendos e este valor veio a aumentar. E vocês conseguem perceber que, aqui dentro do produto, eu estou a perder 40,86 euros no facto do euro e do dólar não estar a jogar a meu favor. E, por isso mesmo, aqui na STAG, aqui está a mostrar que eu estou a perder 13,55 euros. O que acontece é que, destes 13,55 euros, eu estou a perder 40 euros por causa da divisa do euro e do dólar. E, portanto, se eu no euro e do dólar estivesse a zero, estivesse a break even, eu, aqui na STAG, estava a ganhar dinheiro, variavelmente. Mas, como não é uma coisa que eu não consigo controlar, então, eu não me importo muito, não fico aqui a chorar muito, porque há alturas que eu estou a ganhar dinheiro por causa do euro e do dólar, portanto, da divisa, e há alturas que eu estou a perder dinheiro, variavelmente, por causa da divisa. É o que é e não vale a pena jurar sobre isso. Em termos percentuais, quem me está a dar um pior retorno é a SHIFT. Lá está, isto também foi um investimento de especulação. Investi 130 euros, sensivelmente. Também já perdi todo o meu dinheiro. E, depois, temos aqui a MPW, estou a perder 65 euros, o que corresponde a uma perda de 1.169 euros. E, portanto, tal como na XTB, estou a perder muito dinheiro na MPW, variavelmente. A seguir a isto, estou a perder 44% na WBA, 38% na TFC, 33% na AT&T, 31% na Verizon, 23% na Ally, 22% na Realty, 17% na Realty, 17% na T-Row, na Bank of America estou a perder quase 17%, na Vici, 13% na Altria, 13% na NEE, porque esta foi a empresa que eu comprei quando vendi das minhas 3 empresas e quis realocar esse dinheiro. Realoquei aqui nesta empresa NEE, comprei, então, a 20 ações, a 67 dólares. Entretanto, desceu bastante para aí, para os 50, 52. Entretanto, agora já está perto dos 60 novamente. Estou a perder, ainda assim, quase 13%. Na Palantir, estou a perder 11%, na Intel, 8% e na STAC, 2.23%. Overall, estou a perder 2.281,06€ e aqui em baixo, o que eu gosto muito de negir, é o facto de, assim que passa a X-Dividend Date e nós já sabermos que vamos ganhar dividendos, eles mostram-nos aqui quais é que são os próximos dividendos. Isto é uma feature que a XTB não tem e gostava que tivessem. Então, eu já sei que, por exemplo, a Intel já passou a X-Dividend Date e vai-me pagar dividendos no dia 1 do 12, portanto, dia 1 de Dezembro, eu já sei que vou ganhar dividendos, podia vender as minhas posições todas da Intel agora que, no dia 1 do 12, eu iria receber na mesma 1,86 menos 28 cêntimos. Isto é uma parte que eu gosto muito na DeGiro e o que eu faço é pegar nestes valores e colocar no meu fecheiro de Excel tudo à mão. Posso-vos mostrar aqui que, por exemplo, a Intel vai-me pagar, então, 1,58 cêntimos à data de hoje porque se o Eurodólar também mudar muito este valor, até Dezembro também varia bastante. Ainda assim, eu já apontei aqui que no dia 1 de Dezembro irei receber dinheiro da Intel. E só para vos mostrar, em Outubro ganhei 109 euros de dividendos, o que significa que eu reinvesti 109 euros dentro do mercado financeiro. Eu poderia não ter depositado dinheiro nenhum em Outubro do meu dinheiro que eu conseguiria na mesma comparar ações num valor de 109 euros porque foram dividendos que me foram pagos e eu voltei a reinvestir no mercado em diferentes ações. E isto é o poder da bola de neve no que toca aos dividendos. E em Novembro estou, neste momento, com a certeza de que vou ganhar em dividendos 31 euros e 20 cêntimos. Mas o que acontece é que aqui neste momento eu só tenho os valores da DeGiro que me aparecem aqui. E, portanto, os valores após o dia 15 do 11 e que eu vou receber, mas que ainda não estão confirmados e, portanto, não aparecem aqui, eu não coloquei aqui. E mesmo da XTB, por exemplo, a Realty Income vai-me pagar no dia 15 de Novembro. A DeGiro já me disse isso, mas a XTB não. Então, eu aqui neste ficheiro só coloquei aqui 10,55 euros, que corresponde à Realty Income da XTB. Mas só para terem uma noção, eu, em Outubro, fiz mais dinheiro do que o ano passado. Em 2022 eu fiz 73,06 euros de dividendos, já com os tais 15% de taxas retiradas, um total de 73 euros. E este ano, em 2023, ganhei em dividendos um total de 109,04 euros. Estamos aqui no trackyardividends.com, só para vocês verem que a AMT eu tinha aqui 10 ações que eu queria comprar até o final do ano 2023, consegui comprar uma e a verdade é que ainda me faltam nove. Acontece é que a mesma já subiu bastante e, portanto, não sei até que ponto é que me compensa investir agora as restantes nove que eu ainda queria, quando a economia não está a melhor economia do mundo, também por tudo o que se passa neste momento em todo o mundo, guerras e não só, e por isso mesmo tenho de analisar detalhadamente se vale a pena ou não investir nestas empresas aos preços a que se encontram hoje e, por isso, nada do que vocês viram aqui neste vídeo de hoje é aconselho nem recomendação financeira. Isto é o Fabio Rock, é mostrar o seu portfólio com 100% de transparência, ações individuais que pagam dividendos, ETFs a longo prazo, em duas corretoras totalmente diferentes e, por isso, façam sempre o vosso próprio estudo e a vossa própria análise no que toca às corretoras primeiro e depois sobre também as ações individuais ou até mesmo ETFs. Não se esqueçam de subscrever o canal se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam também de comentar aqui em baixo. Por hoje é tudo e até à próxima!